Música Uma iniciativa desenvolvida por agrônomos da Universidade Estadual de Maringá vem transformando restos de comida que iam parar no lixo em adubo. Vejam só. Isso é o que sobra da comida do restaurante da Universidade Estadual de Maringá. Por dia, só de restos são mais de 300 quilos. Lixo orgânico que, teoricamente, seria jogado fora. Mas não é. Música Foi este professor do Departamento de Agronomia que teve a ideia de reaproveitar tudo e transformar o que ia para o lixo, sabe no quê? Um adubo de excelente qualidade. O composto é um adubo riquíssimo, né? É, toda a comida que era considerada descartável se torna adubo. Parte deste processo é feito aqui mesmo na Universidade. Nesta caixa aqui atrás tem, além de comida, também galhos e folhas. Tudo isso fica misturado por mais ou menos uns 30 dias antes de ser peneirado. As folhas e galhos e até grama são recolhidos e triturados na própria Universidade. Isso daí reduz drasticamente o volume de galho que poderia ficar aí exposto, né? Então, para reduzir essa massa de vegetal, é triturado e fica dessa maneira bastante compacta. E futuro produto para ser utilizado em compostagem. Depois que a compostagem acontece lá na caixa de madeira, são formados esses torrões de terra. Isso aí é o adubo que, após ser peneirado, fica fininho. Sabe quem faz esse trabalho de transformar tudo em torrões? A própria natureza. Nós temos organismos que são macro, tipo a minhoca, você tem lá uma minhoca, é o caso clássico de um macro-organismo, né? Mas tem vários outros organismos e aqueles que você não vê. Nós não vemos, que são os fungos, bactérias, tem outros organismos que são importantes, os actinomisetos. E eles juntos fazem todo esse trabalho de transformar galho, folha, casca de ovo, semente, osso, transformar naquilo que é o composto. O que é um composto? É uma massa cinzenta, inodora, não tem cheiro, tá? E é formado só por material orgânico, que é o húmus. Aqui não tem terra, aqui não tem terra, aqui é só material orgânico. Desse jeito, o que antes era descartado, agora se torna sinônimo de vida nova. Para as plantinhas que a dona Lola cuida com tanto amor e carinho. Essa é a pimenta biquinho, né? A salsinha, olha. Agora foi colhida, né? Há pouco tempo, né? Tá crescendo novamente, né? Isso só é possível porque todos os dias ela separa o lixo que tem em casa. Aqui na cozinha eu tenho dois lixinhos, né? Aqui é só o orgânico, né? O que... Até o que sobra ali na pia, do ralinho eu lavo, jogo aqui, semente, casca, tudo eu jogo ali. E aqui, porque hoje em dia vem tudo embalado. Então, é muito trabalhoso tirar isso aqui e deixar-se perder por aí, né? Misturar. Então, eu ponho aqui, ó, tudo picadinho assim, ó, né? Aí o orgânico eu ponho, tiro de lá, põe no saquinho e se ponho aqui dentro. Depois, a sacola do que é orgânico é enviada para o projeto da universidade. E em troca, ela recebe o saquinho de adubo. É desse jeito que os temperos ficam assim, lindos, e ainda ajudam na saúde dela, de maneira natural. Nada de agrotóxico por aqui. É puro adubo, não usa outra terra, é só essa. Ou seja, a gente está vendo que a planta está bonita. Então. Então, funciona bem. Funciona bem, funciona ótimo, né? Mas esse não é o fim do projeto. Existe ainda um lugar para onde o resto daquela comida do restaurante universitário é levada. Na Fazenda Experimental da UEM, em Iguatemi, são acrescentados outros itens ao lixo orgânico. E feito uma compostagem parecida. Mas a quantidade de adubo produzido é ainda maior e melhor. E o produto volta para a sociedade. Usar na produção de bodas e disponibilizar para a comunidade em geral. São práticas consolidadas, simples. Isso dá para fazer nos condomínios, dá para fazer dentro dos apartamentos, dá para fazer... Óbvio que as pessoas não têm tempo, elas, de certa forma, querem se livrar daquilo que é problema, né? E daí, obviamente, é essa coisa de você pegar o saquinho de lixo e jogar lá na lixeira. Quer dizer, você não se livra do problema, você transfere o problema, na verdade, né? O objetivo é que cada vez mais pessoas possam se interessar pelo projeto e que logo boa parte da comida não seja mais jogada fora. Este professor conseguiu provar aqui, com uma ideia simples, que sim, é possível. A mudança é resultado dos somatórios das atitudes individuais. Da atitude de cada um de nós. Da atitude de cada um de nós.